bom dia meu querido aluno como nós combinemos eu vou dar aula a vocês eu Angelina para ensinar um pouco que eu sei vocês tá bom então vamos começar nossa aula não é mesmo muito bem tudo bom Fia você pode me dar um exemplo como é que nós faz para assim economizar energia elétrica ah essa é fácil muito simples é contar uma história de arrepiar os cabelos do careca 10 para marcar 10 aí já acertei para nós economizar energia elétrica gente nós precisa fazer o que não deixar a porta da geladeira aberta nós tem que apagar as luzes do cômodo quando não tiver lá dentro não deixar a televisão ligada várias coisas ligadas se nós não tivermos anos gente nós tem que proteger o nosso meio ambiente obrigada tô aprendendo muito viu você tá aprendendo muito que bom senhor olha tem uns negócios isso que eu acho que é da senhora que eu tava brincando eu acho que é mesmo que tá é esse é meu mesmo obrigada é esse é eu é porque não é meu não é esse mesmo obrigada viu fio agora vamos lá seu pedro branco ai amada professora a senhora está tão bonita eu diria mais eu diria eu diria que a senhora está radiante ah obrigada eu diria que a senhora está florida ah obrigada trouxe um presentinho humilde para a senhora lá da rosa uns franguinho ai eu adoro frango caipira eu tava lá limpando os frangos falei ela adora vou levar pra ela ah eu vou fazer hoje mesmo obrigada viu seu pedro branco desculpa 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 eu tô meio atrapalhado acontece 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 olha aqui seu pedro branco me responda pois não na verdade eu queria que o senhor falasse uma frase para mim uma frase fala uma frase pronto dez não não eu quero aqui assim o senhor me fale uma frase com a palavra capacidade a pessoa isso é muito fácil manda outra não mas eu quero essa frase mesmo não sei que o senhor quer mais é fácil manda outra uma frase com a palavra capacidade então é muito fácil pode mandar outra não mas eu quero que o senhor fale essa mesmo vamos lá é assim professor ó é quando eu morava na roça eu era meio bobo mas agora que eu vi incapacidade eu me orei ligado seu pedro branco oi vamos lá a capacidade é um substantivo feminino que significa potencial para conter ou acomodar alguma coisa nossa quanta coisa não não é mesmo é assim é uma coisa assim de rendimento é a cidade cidade rende cidade guarda as pessoas tudo que ela tem capacidade olha seu pedro branco pela sua resposta eu vou dar três para você obrigado obrigado pessoal ó três adorei o frango eu trago mais frango para a senhora tá bom obrigado viu se eu estou em prado eu estou em prado o que que tem eu ué vamos para estudar né vai ficar conversando agora não pode falar pode perguntar eu quero uma coisinha bem sim quer um cafézinho não não quer um cafézinho é sim você por favor me fale uma frase que começa com a letra que 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 já sei ontem 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 não começa com com que começa com o o claro que começa ontem foi quinta-feira professora não dá mais o fogo tá aumentando chama o bombeiro que eu tô quase me queimando não dá mais o fogo tá aumentando chama o bombeiro que eu tô quase me queimando o o o o o o o